Sul do Pará, Polícia Civil prende foragido da Justiça que guardava um arsenal no esconderijo em Urilândia do Norte. Em Urilândia do Norte, uma equipe da Delegacia de Polícia Civil local prendeu às 6 horas desta quarta-feira, dia 30, Juliano Cardoso Silva, em cumprimento a mandado de prisão preventiva e expedido pelo juízo do município. Ele é acusado de homicídio e tentativa de homicídio cometidos em 26 de dezembro de 2008 na região de Araguaxim, zona rural de Urilândia, na divisa com o município de Banaque. Juliano e um comparsa chamado Rones Jefferson Pereira Costa mataram a tiros Davi da Silva Costa e tentaram matar Divina Almeida de Azevedo. O crime, que na época abalou a zona rural do município de Urilândia, foi cometido na mesma região em que ele foi preso hoje. Foram várias as diligências para rastrear e finalmente localizar o procurado em operação coordenada pelo delegado Elionai de Jesus. Juliano estava escondido na casa do pai dele, na vicinal Araguaxim 2, fazenda Ouro Verde, a 65 quilômetros da sede do município. A situação de Juliano se agravou ainda mais porque na casa em que ele estava, os policiais civis encontraram um arsenal de armas e munições sem nenhum registro legal, fazendo com que ele seja denunciado também por posse ilegal de armas de fogo e munições. No local, os policiais encontraram um verdadeiro arsenal.